Bom, os efeitos nós já sabemos, nós já sentimos na pele, como por exemplo, a distribuição irregular de chuvas, secas, inundações, desertificação que afeta a produção agrícola, também furacões e outros eventos extremos que afetam obras de infraestrutura, como estradas, linhas de energia, sistemas de saneamento, de tratamento de água, mesmo casas e submoradias, principalmente nas regiões mais, digamos, sensíveis, com as populações mais vulneráveis, elas são extremamente afetadas por estes eventos.